Agora é hora de papo no plural. Você vai conhecer o Rafael Barzotto, vocalista da banda Tira e Grito, formado em 2010 no sudoeste do Paraná pelos músicos Jonathan, Marco, Rafael e Rodrigo. A banda faz um som diferente, uma mistura de música country com rock'n'roll. Dá só uma olhada. Do que foi, do que você foi, naquele tempo que já não é mais o mesmo. Hoje tudo que se vê é de avaria e pilantragem ao extremo, ao extremo. Mas no final o que importa é se tá massa pra caralho. Olá, está começando mais um Papo no Plural e hoje estou aqui com o professor e músico Rafael Barzotto, que é vocalista da banda Tira e Grito. Então, Rafael, de onde veio o nome da banda? Quando eu acabei a minha última banda, uma banda que eu tinha antes dessa, aconteceu que rolou uma proposta de ir pra Curitiba, uma banda chamava Amarelo Patrola. E a gente tava tocando em Curitiba já, isso era em 2007, 2008, e rolou a oportunidade de viver de som. A gente tocava lá toda quinta-feira no bar chamado Impoli São Francisco. E os outros integrantes da banda falaram, meu, a gente quer viver disso. E eu tava no meu primeiro emprego como jornalista, tinha acabado de comprar meu carro, tava começando a minha vida. Eu falei, não vou, não quero viver de som, né? Som pra mim é brincadeira. Gosto de brincar. Nunca joguei bola, sempre toquei guitarra, violão e tal. Então, era a minha brincadeira. E eu resolvi que não ia viver disso, né? Aí o pessoal foi embora, resolveram viver da música em Curitiba, e eu meio que me frustrei um pouco. Falei assim, cara, não vou mais tocar, né? Ficou um negócio, a galera ficou puta da cara que eu não fui pra Curitiba. E aí teve, eu morava em Pato Branco, e uma hora eu recebi um convite de um cara pra tocar num bar. E eu falei, não, não vou. Mas aconteceu que eu bati o carro aquele mês. Eu precisava de 200 reais pra dar, pra eu conseguir passar aquele mês. E eu falei, bah, né? Vou aceitar o convite. Aí fui, toquei sem ensaios, sem nada, e a galera começou a falar, não, isso aí é, vai e faz na gritaria, né? Vai e faz na gritaria. E aí que eu falei, não, se eu tiver uma próxima banda, se rolar a oportunidade de ter uma próxima banda, eu vou colocar o nome de Tira e Grito. Só que o nome inicial não era Tira e Grito, né? O nome inicial era Tira e Grito e os Cheques Frios. As músicas que vocês tocam, vocês compõem elas, vocês fazem só covers, como é que é? Então, como tudo é na gritaria, a gente tem um grande problema, né? A gente leva a sério o nome da banda. Então a gente nunca ensaia, né, cara? Isso é um problema. E agora mais, esse problema é maior ainda porque eu moro em Cascavel. Então é difícil os guris virem pra cá pra gente ensaiar, né? Então é tudo na gritaria mesmo, é tudo no palco e tal. A gente fez uns três ensaios esse ano e tipo uns 20 shows, né? Então é difícil compor, mas a composição é sempre assim, ah, eu faço uma música e chego no ensaio e apresento pra gurizada, ó, isso aqui é a música, vamos tocar? Pá, vamos. Então a gente tenta fazer o mais simples possível pra ninguém errar, o mais pesado possível pra galera curtir, e com a letra mais simples possível e mais engraçada também, pra explorar algumas expressões que são ditas só na nossa terra e que já estão gravadas na cabeça das pessoas, né? Aí fica mais fácil da galera decorar as letras também. Mas não tem muito ensaio, é tudo meio que na diabaria mesmo, na gritaria. E a inspiração das músicas de vocês, vocês se inspiram em quem? A ideia da banda surgiu assim, eu toco desde os 13 anos, né, cara? Então faz mais de 10 anos que eu nunca, eu nunca não tive banda. Nunca passei um ano da vida sem ter uma banda, né? Primeiro foi a Rambutan, depois teve a Otaku X, aí teve a Núcleo Base, aí teve a Extra, aí teve a... Não vou lembrar o nome, Lorde alguma coisa que era de metal, e aí teve Amarelo e agora Tira e Grito. O que que acontece, cara? Eu toquei de tudo, entendeu? Desde punk rock, nojento, até metal melódico, né? Passei por todas as áreas dos estilos do rock. E eu falei, caralho, eu não tenho um estilo, né? Falei, eu sempre imitei, imitei, sempre toquei cover, mas e aí, se eu fosse tocar, o que que eu iria tocar? Aí eu comecei a observar a música sertaneja, né? A música de raiz, a música sertaneja de raiz, não sertaneja universitária, né? E eu vi que muita coisa da música sertaneja, né? Da música brejeira americana, que veio pro Brasil, né? Que influenciou muitos compositores brasileiros, como Teixeirinha, por exemplo, né? E eu falei, meu, tem muita coisa que se repete, né? Que é uma herança e que a gente abdica. A gente fala assim, não, eu não gosto de música sertaneja, eu gosto de rock and roll. E é a mesma coisa, entendeu? Uma coisa está ligada à outra, né? Por isso até que eu fiz o adesivo aqui no meu violão, no Teixeirinha ou Johnny Cash brasileiro. Porque as pessoas acabam endeusando o Johnny Cash, porque ela é uma figura pop, mas esquecem que no Brasil existem ídolos com letras e músicas legais, e às vezes mais legais do que as músicas do Johnny Cash. Então, vamos lá. Música 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 Você é jornalista também, trabalha como jornal impresso, é professor e músico. Como é que você casa todas essas profissões? Cara, não é fácil. Se eu tivesse que ensaiar com a banda, alguma coisa eu teria que largar. E isso foi uma... E ensaiar é chato, né, cara? Quem tem banda sabe ensaiar é um saco. Você tá lá tocando pra ninguém e aí todo mundo briga, vira uma merda, né, cara? Ensaiar é um saco. Ensaiar é chato, eu não gosto de ensaiar. Acho que todo mundo que tem banda ensaia hoje, é chato. Então a gente deixou os ensaios, né? A gente faz tudo no palco, já vira improviso, alguém tirou uma música, outro já se completa e tal. Então, se eu tivesse que ensaiar com a tira e grito, com certeza eu teria que deixar de fazer alguma coisa, né? Eu não pensei que eu não preparo aula, né? Eu preparo aula, isso toma um tempo, né? Eu trabalho no jornal durante as tardes e dou aula à noite. Então eu consigo ter as manhãs pra preparar minhas aulas. À tarde eu trabalho no jornal, dentro da redação, da gazeta. E à noite eu venho aqui pra FAG dar aula. E nos finais de semana, difícil, pelo menos nos dois finais de semana por mês, a gente tem o show que eu tiro e grito. E pra saideira, professor, faz um sonho pra gente. Beleza, então eu vou fazer uma música que faz bastante sucesso nos shows aí, que todo mundo deve conhecer. É o Johnny Cash. I hear the train is coming, it's rolling round the bend, and I ain't see the sunshine, I don't know when, but I'm stuck and fall some prison, and time keeps dragging on. And I hear the Wilson blowing, blow down the sand and toe. When I am just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno, just to watch him die. And I hear the Wilson blowing, I hit my head on the plane. Isso aí. E é isso aí, galera. Esse foi mais um Papo do Plural. Valeu, até a próxima.